Alucinada, chapada, gosta de revoada Alucinada, chapada, gosta de revoada Se solta, se solta, que hoje você tá em casa Se solta, se solta, que hoje você tá em casa Alucinada, chapada, gosta de revoada Alucinada, chapada, gosta de revoada Se solta, se solta, que hoje você tá em casa Se solta, se solta, que hoje você tá em casa Ela dá risadinha pra mim, ela gosta de ficar assim Gosta de ficar na meia-noite até as seis horas sentando pra mim Ela tá alucinada, tá chapada, atordoada Será que foi o kank que eu comprei lá na quebrada? Fuma e senta, senta e fuma Ela ficou chapada porque o kank é mó loucura Ficou alucinada porque o kank é mó loucura É o mega funk, DJ Jonathan Felipe Alucinada, chapada, gosta de revoada Alucinada, chapada, gosta de revoada Se solta, se solta, que hoje você tá em casa Se solta, se solta, que hoje você tá em casa Se solta, se solta, que hoje você tá em casa Ela dá risadinha pra mim, ela gosta de ficar assim Gosta de ficar na meia-noite até as seis horas sentando pra mim Ela tá alucinada, tá chapada, atordoada Será que foi o kank que eu comprei lá na quebrada? Será que foi o kank que eu comprei lá na quebrada? Quebrada, 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 quebrada Quebrada, 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 quebrada Obrigado.